Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje quero-vos falar sobre uns updates que o Photoshop lançou agora em maio de 2023 e eu acho que pelo menos para mim são updates que vão fazer muita, muita, muita diferença. No meu workflow basicamente o Photoshop não é só, mas é grande parte mente, grande, grande mente parte, grande... Uma parte muito importante do meu workflow do Photoshop é para remover coisas. Seja tripés em fotos 360, seja matrículas em carros que eu fotografei e não sequer que apareça, seja elementos que distraem, seja o que for. Portanto, hoje vou-vos mostrar aqui duas funcionalidades, digamos assim, do Photoshop que foram atualizadas, ou melhor, uma foi adicionada, outra foi atualizada, que eu acho que podem fazer toda a diferença. Estamos a falar do Gradient Tool, que foi atualizado, e estamos a falar do Remove Patch, Remove Tool, Remove Qualquer Coisa. Vocês já vão ver que serve exatamente para remover elementos. Já havia maneiras de remover elementos, mas agora digamos que funciona bastante melhor. Portanto, eu vou partilhar com vocês o meu ecrã e vamos a isto. Como já devem estar a ver o meu ecrã, tenho aqui uma série de fotos que eu editei há pouco tempo, da Silence, um vídeo que podem ter visto ou podem ter visto no meu portfólio as fotos, e como podem ver, quase todas passam por aqui, seja para tirar matrícula, seja para tirar ramos de árvores, como se pode ver ali nas duas da direita, seja o que for. Portanto, vamos pegar aqui numa foto que não está editada, é um RAW, RAW, RAW Cru, portanto, temos aqui o fecheiro RAW, não vou mexer em nada daqui, não interessa para este exemplo, se calhar vou só puxar um bocadinho aqui depois para ver bem o que eu faço, e vamos Open. Primeira coisa, temos aqui esta barra contextual, que basicamente são sugestões daquilo que vocês podem fazer logo de início. Ou seja, ele está a ler a imagem e diz, olha, por que não selecionar o Subject? Selecionou o Subject. Agora porquê? E como viram, ela mexeu-se para o pé do Subject. Agora porquê não meter aqui uma Mask? Porquê não criar aqui um Adjustment Layer? Porquê não fazer aqui uma Transformer Selection? Ele dá-vos logo aqui algumas coisas, vamos Select Border, por exemplo. Ou seja, ele dá-vos aqui algumas sugestões daquilo que se pode fazer. É o contextual bar, é algo que agora não vamos fazer nada com isso. Vamos sim, deselect e voltar ao início. Vamos duplicar aqui este Layer e vamos fazer o quê? A primeira coisa nesta fotografia era tirar a matrícula e tirar este caixote do lixo, que são as duas coisas que mais me chateiam nesta fotografia. Vamos pegar aqui, então, na nova ferramenta, chama-se Remove Tool, está junto, se vocês virem, está junto com o Spot Healing, com o Healing, com o Patch Tool, Content Aware Move Tool e Red Eye Tool. Antigamente usava-se o Healing Brush, o Spot Healing Brush ou o Stamp, dependendo do que é que vocês iam fazer e como iam fazer. Agora temos o Remove Tool. Vamos ver se funciona. Este é mais ou menos simples, pintamos a coisa com algum espaço extra, aqui foi um bug, um espasmo muscular, e largamos. Esperamos um pouco, está feito. Temos duas maneiras de brincar com esta ferramenta e eu já vos explico quais são. Vamos fazer aqui, vamos tirar a matrícula e começamos aqui por esta coisa, podemos fazer clicar e ele trabalha logo, vamos voltar atrás e se tirarmos o Remove After Each Stroke, podemos pintar a matrícula toda de uma vez. Eu gosto de ir fazendo aos bocadinhos, normalmente não gosto de fazer tudo de uma vez, mas é uma opção. Depois, quando acharmos que está tudo pintado, o que queremos, fazemos aqui o certo e ele remove. Maravilha, funciona, que é um doce. Aqui por um bocadinho mais pequeno, vamos experimentar tirar agora tudo de uma vez. Ora, não quero este 5, não quero este A, não quero este U, e também não quero aqui a bolita de cima. E ainda está aqui um bicho, vamos aproveitar para tirar. Vamos ver se ele tira tudo perfeitinho. Mais ou menos, houve aqui um stress, vamos tentar fazer um repaint. Impec, impecável. Eu vou pôr outra vez o Remove After Each Stroke, porque é a maneira que eu gosto de trabalhar, mas sei que tem aqui um lixo branco, que também é um bocadinho distrativo neste pneu, portanto vamos tirar isto e vamos tirar este lixo. Impecável. Ninguém diria, visto à primeira vista, que isto tinha sido, a matrícula obviamente, falta ali coisas, mas que isto teria sido a Photoshop. Ok, não está perfeito, está aqui um ligeiro declive, mas 99.9% do trabalho está feito. Vamos tentar agora uma coisa, que eu não iria fazer no meu trabalho, digamos assim, mas vamos pôr esta ferramenta a teste, para depois passar então à outra. Ora, um bocadinho maior e vamos pintar aqui esta coisa, a ver se ele reconstrói, vamos fazer de conta que é assim, e ver se ele reconstrói o que estaria aqui por trás. Ora, está pintado, vamos ver o que ele faz, esperamos um pouco enquanto ele trabalha, e ok, estava assim, ficou assim, estava assim, ficou assim, ok. Quer dizer, eu depois pegaria no stamp, assim uma coisa deste género, um bocadinho maior, e continuava a construir casas para aqui, assim, e talvez depois limpa-se aqui um pouco, e limpava isto, e, ah pá, não está perfeito, até porque não deu-se aqui alguma repetição, não é? Era algo que depois, também com o stamp, uma pessoa poderia facilmente ajeitar, mas quem quisesse mesmo remover aqui esta parte do arbusto, pá, eu acho que não está nada mal, honestamente. Agora, vamos à segunda ferramenta que me interessa, que foi bastante melhorada, que é o Gradient Tool. Antigamente vocês faziam um Gradient, e editar era um pouco complicado. Agora eu vou-vos mostrar porque é que isto mudou, e porque é que não é tão complicado. Ora, vamos escolher aqui uma cor para estragar a foto, e vamos fazer aqui um Gradient. Pronto, fazemos assim, vamos escolher aqui, se calhar, isto é só mesmo para vocês verem, um Overlay, e agora, qual é a diferença? Enquanto vocês têm o Gradient Tool escolhido, vocês podem muito facilmente alterar e ver, em real time, digamos assim, como é que está a ficar o vosso Gradient. Podemos fazer assim, podem alterar também onde é que muda, neste caso, de vermelho para laranja, como vocês podem ver, assim, há uma transição bastante ars, bastante agressiva. Este lado, exatamente ao contrário, mas, para o lado do vermelho, digamos assim, se eu meter mais ou menos a meio, fica uma transição mais gradual. E depois fica mais fácil de editar, ou seja, nós temos aqui as propriedades em que, pelo menos para mim, eu acho que ficou mais fácil de editar. Não sei se é psicológico, se não é, mas eu acho que este workflow, para mim, funciona muito melhor e, honestamente, é algo que eu gosto bastante. Obviamente, eu não ia deixar a foto assim, não é? Isto é só um exemplo para vocês verem. Agora, acho que tem aqui uma série de possibilidades, de funcionalidades novas, que eu acho que são bastante interessantes. Obviamente que, eu não ia deixar a foto assim, digo mais uma vez, mas as possibilidades que estas duas ferramentas especialmente levantam são bastante grandes. Também gosto bastante da barra, vou-lhe chamar a barra flutuante, porque dá logo aqui uma série de sugestões que são, talvez, as sugestões mais usadas, digamos assim, ou que fazem mais sentido quando se está em certa parte da imagem. Vamos aqui, outra vez, Select Subject. Está muito bem escolhido o Subject. Tem aqui umas coisas que teria de ser limado, mas está muito bom. Vamos, Expand Selection. Ou seja, são coisas que se faria só por si, não é algo que seja estapafúrdio e sugerido, não é? Vamos, Deselect. Vamos, Select outra vez. Vamos, Expand Selection. Pode ser 10 pixels, está bom. E vamos agora criar um Mask com isto. Muito bem. Como vocês viram, tudo o que estava voltou a aparecer e a mota ficou, digamos, é a única coisa que existe daquele plano. Não está perfeita, como podem ver, mas como ponto de partida está muito interessante. Vamos pôr aqui para cima e temos uma mota que não é afetada, digamos assim, pelo Gradient em baixo. Portanto, estas duas ferramentas, eu acho que... Três ferramentas, duas ferramentas e meia. A contar com a barra. Eu acho que podem ser muito, muito interessantes no vosso workflow. Podem-vos dar imenso jeito. A mim, eu sei que pelo menos o Remove Tool vai dar imenso jeito. É algo que eu uso todos os dias, especialmente quando estou a fazer a minha fotografia 360. Ou estou a editar vídeo 360, porque depois um dia eu faço um vídeo. Mas retirar o tripé implica, pelo menos no meu workflow, fazer uma imagem e depois fazer uma Mask, whatever. Depois vocês vão ver um dia. Mas eu acho que é algo que pode ajudar imenso. Especialmente aquelas fotos que vocês têm imensas coisas para tirar. Agora pintam fácil. Muito sinceramente, eu antes fazia tudo o que era remover objetos no Affinity Photo. Então, porquê? Porque a ferramenta deles é exatamente igual. Vocês pintavam e aquilo com um algoritmo qualquer, seja com inteligência artificial, chamem-lhe o que vocês quiserem, Machine Learning, etc, etc. Eles removiam o tripé, neste caso. Removiam elementos e iam tentar reconstruir o que está por trás. Portanto, é uma ferramenta que eu acho que pode ser muito útil. Façam um update ao vosso Photoshop e basicamente desfrutem. Aprendam a usar... Aprendem? Aprendem? Aprendam a usar... E... Obrigado por terem visto mais um vídeo. Não se esqueçam de visitar pedrotomas.pt. Likes e subscribes. Coisas do género. E até à próxima. Obrigado. 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 Obrigado.